Agora veja que história absurda. A investigação de uma covardia e de uma canalice. Uma canalice. O cabra que faz um negócio desse, ele não pensa que tem mãe, que saiu de uma mulher. Ele não pensa que pode ser pai de uma menina mais na frente. Não pensa numa irmã, não pensa numa parente, porque não tem respeito nem por si próprio. Funcionárias de uma rede de supermercado procuraram a polícia e o Ministério Público também. Para denunciar o gerente desse supermercado por assédio. Várias garotas teriam sido vítimas do mesmo homem. Veja aí. Os crimes foram cometidos dentro da empresa que as vítimas trabalham. Um supermercado de uma grande rede no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. Há dois anos e nove meses no emprego, essa mulher conta como os assédios começaram. Já começou olhares a partir do gerente do setor e apelidos. Minha linda, flor do dia. E a partir de então ele começou a me trancar na sala dele, para ter uma reunião somente nós dois. Além do elogio, ele teve uma tentativa de beijo. Essa outra funcionária, que também vai ter a identidade preservada, trabalha no supermercado há pouco mais de um mês. Logo na primeira semana, sofreu os assédios. E ele tocou e apertou, tipo, levantando o peito. Aí eu questionei ele, o que é isso? Eu me acabei em choro. Eu não sei nem te dizer o que que deu no momento, mas foi uma sensação de raiva, de tristeza. Eu me senti violada. Aconteceu também perseguições dele. Eu ia em um ambiente, ele ia atrás. Os meus encarregados todos tinham conhecimento do assédio sexual que essa pessoa estava fazendo comigo. O funcionário apontado pelas vítimas era gerente do setor de alimentos perecíveis. Ele trabalhava na rede de supermercados há 14 anos, mas estava aqui no Recife há 4 anos, depois de ser transferido de Maceió, em Alagoas, para a unidade no bairro da Imbiribeira. Em audiência aqui no Ministério do Trabalho e Emprego, as funcionárias receberam a informação que ele foi demitido. Mas as vítimas contam que a rede de supermercados poderia ter evitado os assédios. Conversando com as colegas da empresa, uma das funcionárias descobriu que há alguns anos o Departamento de Recursos Humanos recebeu a primeira denúncia. O RH já tinha conhecimento de uma vítima que havia denunciado ele e não fizeram nada. Uma das vítimas conta ainda que pelo menos mais quatro mulheres da empresa também foram importunadas pelo gerente e que elas tinham medo de denunciar para não perder o emprego. A partir do momento que entrou uma novata na empresa, foi quando ela resolveu se abrir para mim. E através dela a gente descobriu que há mais vítimas. Muitas mulheres, todas do nosso setor e outras de outros setores. Através de uma rede social, essa ex-funcionária contou que o gerente também tentou tratá-la com apelidos carinhosos e ao perceber que não teria envolvimento com ela, passou a persegui-la no trabalho. As funcionárias prestaram queixa na delegacia da mulher e também no Ministério do Trabalho, onde participaram de uma mediação com a empresa. O que foi pedido à empresa foi justamente que adote medidas para coibir tais atitudes, tanto de assédio moral quanto de assédio sexual, de ambos os sexos. Provavelmente ele vai responder a um inquérito criminal, esse inquérito vai se converter, tem uma absoluta convicção, em um processo penal, ele vai responder na justiça e muito provavelmente vai ter que pagar o que lhe é devido.